E aí galera, beleza? NerdSonic aqui com mais um vídeo e hoje com a armadura mais bolada que existe. Mas calma aí, porque antes de iniciar o vídeo eu tenho que dar um anúncio rápido. E não, não é divulgar no Instagram. Infelizmente eu nem posso mais botar o link do Instagram na descrição, porque senão o YouTube mata o vídeo. Pode até ver ali que as viões despencou do nada, simplesmente porque eu botei o site de uma plataforma externa. Se eu botasse do próprio YouTube, né? Tipo, não tem problema nenhum outro canal. Mas quando eu boto um site, alguma coisa diferente, eles não querem perder vocês. Então eles nem entregam notificação do vídeo, então infelizmente é. Não poderei mais divulgar o Instagram aqui nos vídeos. Mas eu vou divulgar aqui rapidinho uma loja. A nova parceira do canal, Timer Gamer. Olha só que da hora, tem vários mouse bem da hora em promoção. Tem vários produtos, levitação magnética, smartwatch, pré-celular, tem fone, tem teclado, tem tudo. Aqui as categorias, vale a pena você ver. Clica, não, não posso botar o link na descrição, né? Mas digita lá, timergamer.com. Aí você vai vir aqui no site e é só aproveitar. Mas dado o recado, bora aqui pro vídeo, porque eu tô com uma armadura bolada. E eu tenho que testar ela rápido, porque o servidor vai entrar em manutenção daqui a pouco. Primeiramente, acho que você já percebeu, mas ela solta um efeito bem da hora quando clica com o direito. Só que isso é o de menos. Antes de eu explicar como que eu consegui essa armadura, deixa eu mostrar pra vocês o que que ela faz. Lembra aquele Enderman super bolado que me matava em dois tapas e eu tinha que ficar um ano hitando pra matar ele? Olha o que acontece se eu clicar com essa espada. Mata em um tapa, mano! O Enderman evaporou! Parece que o jogo virou, não é mesmo? Seus bichão fortão, olha, evapora! Não tem nem chance de encontrar essa espada. É que é o seguinte, isso aqui é a armadura do dragão. É aquilo lá, né? Negócio boladão. Mas calma, porque isso aqui não é meu, eu não ganhei de presente. Isso aqui é simplesmente emprestado. O cara deu pra mim gravar e depois eu já vou ter que devolver. Então bora aproveitar isso, porque é muito bom matar Enderman assim, na moral. Mata esses bichos em um tapa, quer dizer, na maioria das vezes, né? De vez em quando eles até te acertam um hitzinho, mas não tem problema, porque ela tem roubo de vida 3. Então eu hitando o Enderman, tá vendo que a minha vida vai enchendo? É um negócio assim que meio que se banca sozinho. Dá pra ficar aqui sem comer cap. Não precisa nem tomar pote, é muito apelão, sério. É muito apelão. Até porque essa armadura, ela é strong, tá vendo? Existem vários tipos de fragmentos do dragão. E é que eu tô usando essa daqui. Só pra você ter ideia, pra craftar um item, precisa de 50 pro Elmo. Pra craftar o peitoral, então, nossa, precisa de 70. Não, 80. Acertou! É muito fragmento que precisa e eu tenho bastante. Só que, tipo, tá variado. Eu ainda preciso trocar lá e matar o dragão pra focar em um único fragmento desse. E construir minha própria armadura. Essa aqui é boa, mas já já vou ter que devolver ela. Então bora aproveitar aqui enquanto dá. Até porque ela tem um especial que ela comba com a minha espada do teleporte. Olha só. Quando eu tiver usando esse full set e eu teleportar, vai aumentar a distância. Eu vou ganhar mais speed e vou ganhar força também. Quer ver? Ó, cliquei. Fica super rapidão. Fica super forte. Fica rápido e teleporta e faz tudo. É muito OP. Aí quando eu uso essa espada, não tem nem chance pro Zenderman. Não chega a ser fácil, fácil. Porque essa aqui, como eu disse, é focado em dano. Até a armadura, ela dá mais dano pra mim. Ela me deixa mais forte. Mas ela não é tão boa em resistência. As outras lá, tu vira o tanquezão de guerra. Essa daqui, tem que tomar cuidado. Porque se eu for focado aqui, ó, pra esses bichinhos, eles acabam com a minha vida. Tá preto ali, não dá nem pra ver. Mas já tô quase morrendo. Eu tenho que ficar aqui em cima e tentar pegar e cuidar com a flecha. Pegar a regeneração. O correto é eu tô ficar olhando só pra baixo. E tendo os pezinhos do Enderman. Aí não corre risco deles ficarem putos contigo. Mas olhou pra cima, ó lá, ele já fica puto. Tá como a pérola é suicídio, tá? Nunca faça isso. Agora, se tu fizer assim, isso aqui ia pedir pra me matarem. Olha só o que acontece. Morre na hora. E não só uma vez. Mas eu morri aqui umas quatro vezes, mano. Resumindo, não taca pérola no Tend, que é uma bosta. Uma ideia legal é comprar aquela pérola silenciosa. Se eu vier aqui no banco, sacar 10 mil coins, né? Porque eu perdi tudo lá morrendo igual bosta. Chegar aqui na lojinha, comprar 8 dessa beleza. Agora eu consigo teleportar lá embaixo, que é onde fica Under Dragon. Sem chamar a atenção. Tipo, de boa. Não toma nem dano de queda. Ninguém vai ficar brabo ali pra tentar me matar. Olha só. Teleportei do lado dele. Não, agora é porque eu olhei pra ele. Mas o certo é tu sempre andar de cabeça baixa. Não olhar diretamente, senão tu tá ferrado. Só chegar aqui no pezinho deles, dá uns tapinha e já era. Uma ameaça foi detectada. Opa, ó o boizão aqui. Matei o pei. Consequentemente, acabei upando nível de runa. Sabe o que é essa runa? É enfeite, cosmético basicamente. Quando eu taco a flecha, se liga que solta uns efeitinhos, tá vendo? Quando eu rito os mobs, solta uns flamerlin. Então, é isso. É cosmético. Eu tenho bastante lá na minha ilha. Só que eu não consigo usar nem metade ainda, porque o meu nível não permite. A maioria aqui é nível 15, 10. Tem até nível 20, que é muito raro. Esse aqui deve ser épico de usar, mas eu não liberei ele. Eu não consigo pôr. Mas caso tu queira usar, deixa eu até mostrar como funciona. Pegar um aqui, já que eu peguei nível 5. Deixa eu ver aqui, ó. Esse é nível 5. Você põe ele na bota, ou melhor, pensando bem, não vou pôr nessa bota aqui, porque ela não é minha. Vai que o cara fica puto comigo. Melhor eu vir aqui, ó. Botar minha botinha de lava. Aí tu seleciona a runa do outro lado. Aplicar. Aí saca só. Quando eu pulo, dá pra ver que solta umas faíscas, tá vendo? Não é muito da hora, né? Porque é nível baixo. Mas aí tu vai upando e liberando o nível melhor. Eu vou tentar dar uma farmadinha aqui. Ver se eu não consigo pegar aquele olho do dragão. Sabe aquele que usa pra spawnar o Ender Dragon? Então, é matando esses bichos aqui que dropam. Só que é muito raro. É tipo, um em mil. Então, provavelmente eu não consigo nenhum desses. Mas enquanto eu vou formando, eu vou mostrar pra vocês a gente matando o Ender Dragon com essa armadura bolada. Eu gravei ali, a galera ativou. E mesmo com essa armadura boladona, cara, eu morri. Não teve como. O dragão ficava atacando o raiozinho, tirando tua vida. Depois passou ali no rasante e já era. Tipo, dá pra voltar ainda lá, né? Só que tem um problema. Tem um portão. Quando spawna o dragão ali, fecha o portão. Daí, pra entrar, tu tem que quebrar o portão. Tem que ficar irritando ele. Se você notar ali, até tá causando dano. Autos criticadão no portão. Aí, uma hora quebra e o portão abre. Ali, é sorte que deu tempo. A gente conseguiu voltar. O dragão tava quase morrendo. Aí, a gente finalizou ali. Eu já fui correndo no altar. Porque é ali que dropa aqueles fragmentos ultra raros. Tá vendo que eu peguei um verdinho? Ele dropa a pérola. Umas coisas não tão boas. Mas, o interessante mesmo que geral quer. É esses fragmentos. Esses cristais. Acho que são um dos itens, assim, mais raros do servidor. E a única forma de conseguir eles é ou no mercado lá, né? Pagando super caro. Ou matando o dragão. E pra matar o dragão, primeiro tu tem que pegar aqueles olhos. Pra spawnar ele. Eu tô farmando aqui. Já peguei um inventário de pérola. Mas, nada de olho. Pelo menos, consegui upar o nível de combate, né? Tá vendo ali, ó. Já tô nível 14. Ou seja, agora eu causo mais dano nos mobs. Tenho mais 1% de crítico. E ainda ganhei uma gorjetinha ali em money. Mas, eu nem digo, sabe? Esse money, eu pego bastante aqui. Só matando o enderman. Já peguei 3k. O problema é que uma hora eu morro e já perco tudo, tá ligado? O que eu quero mesmo é pegar item. Que aí ele salva o inventário e eu não perco. Mas, eu não consegui pegar aqui um olho. Tipo, matando o enderman. Então, eu não tenho muita certeza se qualquer enderman já dropa. Ou tem que ser aquele lá, da salinha do dragão. Essas aqui é difícil, mano. Eles têm mais vida. Os carinhas sofrem pra matar. Às vezes até morre pra ele. Ai, não dá nem pra ver o cara. Ele fica no obsídio ali, camuflado. É tenso, mano. Esses bichinhos aqui são capiroto. Aí, só fez o cara voar ali, mano. Olha o cara ali. Pera, eu vou deixar ele morrer. Só pra ver. Ah, o cara é brabo. Ele tá com uma armadura tanque ali. Aquela roxinha, acho que é a melhor que existe. Essa aqui, como eu disse. Ela dá muito dano, mas ela ainda é meio fraca. Em questão de vida. Olha lá, os caras evapora. Os bichinhos ali, não dá nem chance pra eles. Pera aí, pera aí. Dropou uma coisa rara aqui. Não é o óleo do dragão, mas é um peitoral de Ender. E parece bom esse peitoral. Tem bastante vida, bastante defesa. Deixa até eu limpar aqui meu inventário. Senão eu não vou conseguir pegar mais drop raro. Opa, aqui. Olha só o boyzão que eu achei. 52 mil de vida. Olha só o cara que caiu no seco nele. Ah, mano, eu queria matar. O maluco não deu nem chance. Tá me tirando. Mas, às vezes, nascem esses boys ali, esse chefão. Aí eles upam runa, eles dropam coisa mais rara. Só que não é nada fácil, tá? Eu já morro pro Minion. Quem me dera pro grandão. Mas, galera, interrompemos o vídeo. Porque, infelizmente, o servidor vai reiniciar agora. Tá todo mundo aqui no lobby de greve, mano. Não sei por que que os caras tá tudo ali pescando no portal. Como assim? Não entendi. Acho que é uma forma de protestar. Antes, em geral, eu tava dropando barco. Enfim, então, maior loucura aqui. Mas é isso, gente. Já já o servidor vai fechar e só vai voltar, acho que amanhã. Então, infelizmente, eu não posso enrolar mais que isso. Só deixa o seu like e passa aí na loja, tá? E muito obrigado por você que assistiu o vídeo até o final. E valeu, fala nóis. Tchau! 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 Obrigado.